Para contrastar com o exemplo de OFDM anterior, de comunicação wireless, aqui é um exemplo de um espectro DMT, usado na tecnologia ADSL 2+, uma evolução do ADSL, e basicamente bem no início aqui, 0 Hz no nível DC, até 4 kHz, você tem a telefonia convencional, o plain old telephone service, e aí depois do POTS, você reserva algumas subportadoras para a direção de upstream, então quando o usuário está fazendo o upload de algum arquivo, ele está usando essas subportadoras, e aí na direção de downstream, quando você está fazendo o download, você tem essas subportadoras até 1.1 MHz, na tecnologia ADSL 2, que não foi muito utilizada pela indústria, e ela foi expandida, essa banda, de 1.1 até 2.2 MHz, na ADSL 2+, aí você tem um número maior de subportadores, então, para o downstream. E esse, para contrastar o DMT, como eu havia mencionado, então, teria uma banda que vai de 0 a 2.2 MHz, nesse caso bem específico, reservando as frequências mais baixas para o POTS.